Salve, galera! Bem-vindos de volta! Vocês estão no Open Next, seu canal para descobertas de novas bandas de heavy metal. Neste vídeo vocês conhecerão o folk e black metal dos canadenses do Walfreya. As músicas vem do segundo álbum da banda, Promised Land, e a primeira faixa que vamos escutar é Pandemonium. Então, bom som! Sabe as bastas? Não esqueça de desa? Não esqueça de despreparar as ilha da área. Desafio de освcopar a minha parte, não! Não esqueça de despreparar as minhasоже端? Não esqueça de despreparar. Pas a si mesmo, não esqueça de despreparar as minhas. Não esqueça de despreparar as minhasilas! É a forma de despreparar as minhas efe. Seja somente... Tudo bem! O que é isso? 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 Let it end the slow, forgotten light on earth at last I live in sin, who this world will soon be done The power of destiny will expand the new kingdom We have to bring it just to see, and to life we survive Where I touch and believe in dreams We have to turn with some friends from the fold Where the death we abide to the promised land We have to bring it just to see, and to life we survive Where the hominies put it together We have to turn with some friends from the fold Where the death we abide to the promised land We have to turn with some friends from the fold Where the death we abide to the promised land Ae, essa foi o Pro-Ced-Land O Valfreia foi fundado na cidade de Montreal no ano de 2009 Montreal é um dos maiores e mais importantes horticulturais Não só do Canadá, mas de toda a América do Norte Sede de alguns dos principais eventos de jazz e música em geral O primeiro registro oficial do Valfreia foi o EP First Chronicles do ano de 2010 Em 2012 foi lançado o primeiro álbum oficial, Path to Eternity Em 2013 mais um EP foi lançado, Acoustic Chronicles E agora em 2017 é lançado o segundo álbum oficial da banda, Pro-Ced-Land E para fechar o vídeo, a faixa The Choice Espero que curtam e bom som A Soul A Soul A CIDADE NO BRASIL 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 Mortal, glory Exist, believer Honor, bring up Unforeseen In a whole destiny Uncomputing Unforeseen The drawings of us Will be my rest To tell me I'm enchanted If you're a bird and a tree I choose the glory I accept my fate That honor is close to me And I will soon open its gates The choice, the folk black method canadenses do Valtreya Aliás, mais uma boa revelação vinda desse lado das Américas Links com os canais oficiais da banda na descrição do vídeo Então, quem quiser conhecer um pouco mais a banda E o material desse grupo é só descer um pouco a banda de volantes Espero que tenham gostado da banda do vídeo E se sim, clique em curtir, se inscreva no canal E até a próxima galera!